Olá meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito legal que é a história das telecomunicações no Brasil. Eu vou dar uma pequena introdução, tá? Meu nome é Alex Nascimento, sou especialista em segurança eletrônica e trago para vocês hoje esse assunto muito legal. Então normalmente quando a gente pensa em telecomunicações, a primeira coisa que vem à nossa mente é a internet. internet, pois hoje em dia está impossível viver sem a internet, não é mesmo? Tudo hoje é pela internet, é por e-mail, é por conta de um serviço de mensagem, é por conta de um serviço de rede social, tem que ter conta em algum lugar no ambiente virtual. A vida virtual já se tornou comum e extremamente necessária na vida real. E quando nós pensamos aí nos primórdios das telecomunicações, pensamos em países estrangeiros, como Estados Unidos, Alemanha, pensamos um pouquinho aí na China também, mas você sabe como aconteceu o avanço tecnológico dentro do seu país, o Brasil? Se sabe, vamos revisar com a gente. Se não sabe, vamos aprender. Vem comigo, vamos lá. Vamos aprender sobre esse contexto. Como quase em todo o mundo, as comunicações brasileiras iniciavam-se com o telégrafo. O serviço de telégrafo inicialmente ligava a casa do imperador Dom Pedro II ao quartel-general do exército e assim ele conseguiu de forma mais rápida, com esse tipo de comunicação, enviar ordens para o exército e receber o retorno dessas informações. E isso não ficou por aí, né? O serviço, ele se tornou tão comum que ficou aí durante quase dois séculos em atividade. E em todo o período de utilização dos serviços de telégrafos, se estendeu quilômetros de linhas telegráficas pelo país, interligando todo o território brasileiro. E aí nós vemos aí a primeira imagem, um telégrafo, a segunda imagem, um outro modelo de telégrafo, a terceira um mapa, que nós podemos ver ali, telégrafo nacional. Isso aí foi basicamente o mapa da expansão do movimento Rondon, Marechal Rondon, o patrono das telecomunicações, O patrono das comunicações, como é no exército que nós aprendemos isso. E ele é o patrono das comunicações brasileiras. Ele que fez essas expedições para poder lançar esses cabos telegráficos pelo território brasileiro, ali, por Cuiabá até o Amazonas. Então ele foi uma figura de extrema importância para o avanço tecnológico no Brasil. E aí não poderíamos deixar de citá-lo. Mas você pensa que parou por aí e ficou só no território brasileiro? Claro que não. A quarta imagem que nós vemos, nós vemos esse barquinho que está fazendo exatamente o que aconteceu lá por volta de 1972, aonde foram lançadas 1.150 milhas náuticas de cabos telegráficos ligando o Brasil a Portugal. É, Brasil e Portugal foram interligados pelo serviço telegráfico. E em 1974, houve a primeira comunicação telegráfica entre Brasil e Portugal, através desses cabos submarinos. E assim, nós vemos que a utilização de cabos submarinos não é uma coisa da atualidade. Normalmente, nós ouvimos falar hoje em dia a respeito de cabos submarinos de fibra ótica, Então, desde aquela época, com Dom Pedro, já se utilizava desse artifício e desse mecanismo para se comunicar. Então, continuando, né? Depois desses quase dois séculos de utilização do sistema telegráfico, nós temos o avanço para o telefone. E tem um ponto muito curioso e muito importante nesse ponto da parte de telefonia. Por quê? Dom Pedro, ele estava visitando os Estados Unidos. Na verdade, ele não foi visitar. Ele foi participar de uma exposição na Filadélfia. Essa exposição não era uma exposição qualquer. Essa exposição se tratava do primeiro centenário da independência dos Estados Unidos. E lá, ele encontra um senhor de barba branca, um homem, com um aparelho esquisito. E quem era esse homem? Alexander Graham Bell. Ele tinha acabado de patentear o seu telefone. E Dom Pedro foi a pessoa que, junto com Graham Bell, estava realizando a primeira chamada telefônica, o primeiro diálogo telefônico público do mundo. Dom Pedro ficou muito entusiasmado, meio com medo, né? Mas foi lá e Graham Bell falou de um lado e do outro lado saiu a voz de Graham Bell. E Dom Pedro ficou muito entusiasmado. E, graças a esse primeiro teste feito por Dom Pedro, o sistema telefônico pôde se espalhar por todo o mundo. Graham Bell, em agradecimento pelo interesse do jovem Dom Pedro, presenteou Dom Pedro com um par de telefones que vieram para o Brasil. E Dom Pedro colocou aí esse par de telefones ligando a casa dele, onde hoje é o Museu Nacional, ao Palácio da Rua Primeiro de Março. E essa foi a primeira linha telefônica do país. E aí, Dom Pedro ficou tão feliz com o sucesso desse invento, que autoriza as expedições para que a exploração dos serviços telefônicos no Brasil se iniciassem. E isso foi por volta de 1878. Gente, eu não vou ser preciso nas datas, porque o foco aqui não são as datas. O foco são os acontecimentos, são os eventos. Então, por volta desse ano, foi realizada a autorização para essa exploração. E as primeiras linhas telefônicas foram implantadas no Rio de Janeiro e em Niterói. Nessa época, como as ligações telefônicas eram realizadas? Elas eram realizadas através... Opa! O slide pulou. As ligações telefônicas eram realizadas através de telefonistas. É isso mesmo. Você pegava o telefone, girava a manivela, falava com a telefonista, dizia qual era o telefone que você queria falar e ela intermediava essa ligação. E com o avanço tecnológico, nós temos, basicamente, lá em 1930, a primeira central telefônica automatizada. E aí começa uma parte chata, porque infelizmente, quando tem avanço, tem algum desemprego. As telefonistas começaram a perder os seus empregos, porque já não se necessitava mais das telefonistas para realizar esse serviço telefônico. Isso já era realizado de forma automática. E, no começo, o custo era muito alto, era muito caro. Não era todo mundo que tinha acesso ao telefone. Era muito caro. Só quem tinha muitas condições financeiras é que poderia ter esse tipo de telefone. Só que, com o tempo, isso foi ganhando força. Tanto que, em 1962, o Brasil atinge a marca de mais de um milhão de telefones em residências e empresas. E isso é um salto gigantesco. E aí, em função dessa crescente, em 1965, nós temos a criação da Embratel. É a mesma Embratel que nós temos hoje, gente. É a mesma Embratel. E, naquela época, ela simplesmente era a empresa brasileira de telecomunicações. A Embratel, ela interligou todas as capitais e principais cidades do país, modernizou o sistema de telecomunicações no país. E, dentro desse avanço, ela trouxe uma coisa muito importante para o Brasil, que foram as estações terrenas de comunicação com os satélites. A primeira estação a ser criada pela Embratel foi a estação de Tanguá. Essa foi o embrião da operação de satélites no Brasil. Essa estação, ela foi criada em 1969, em Tanguá, Rio de Janeiro. E foi através dela que nós, brasileiros, pudemos assistir o Brasil se tornar campeão na Copa do Mundo de 70, tão aclamada Copa do Mundo de 1970. E essa estação, ela continua em atuação até hoje, só que hoje, ela é apenas um sistema alternativo de apoio ao Centro de Controle de Satélites da Embratel, que foi fundada em 1984, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Também foi criada uma terceira estação, em 1986, na cidade de Morungaba, São Paulo. Só que essa não teve o mesmo destino das outras. Essa estação, ela trabalhava como um apoio entre essas duas estações citadas anteriormente. Sendo que, fatidicamente, essa estação, por motivos desconhecidos desse que vos fala, encerrou as suas atividades em 2003. E encontra-se completamente abandonada. E segundo informações apuradas, a estação foi invadida e, infelizmente, teve muitos equipamentos furtados e sua estrutura foi completamente danificada. Infelizmente, é um triste fim para uma peça tão importante do crescimento do cenário das telecomunicações brasileiras. Um investimento caro, um investimento alto, antenas gigantescas, como vocês podem ver nessas duas últimas fotos, a estação de Morungaba, São Paulo, e fazia comunicação com satélites e, hoje, está completamente abandonada. Mas, seguindo esse avanço, lamentando isso, mas nós temos as de Tanguás do Rio de Janeiro, Tanguá e Guaratiba continuam ativas. E, seguindo esse avanço, em 1995, a internet discada chega aos centros de pesquisa e às universidades. Ela começa a se popularizar, funcionando com uma velocidade de 56 kbps por segundo, e existiam páginas que demoravam horas e horas e horas para carregar completamente. Em 1995, muita gente pode lembrar, a gente tinha aqueles fax modem, o mais comum era o da Motorola, e tinha aquele barulhinho de fax modem, e se usou muito. Em 1997, nós temos a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, que veio para regulamentar e monitorar tudo isso, a qualidade do serviço telefônico, as empresas e tudo mais. Em 2000, nós temos o início da internet banda larga, que começa a ganhar espaço. E, assim, nós temos uma coisa muito legal, que é o surgimento das lan houses. Na época de 2000, por causa da banda larga, começam a existir lan houses, onde as pessoas que não tinham computador em casa, e muito menos a internet, poderiam estar utilizando a internet para fazer pesquisas, fazer trabalhos escolares, criar uma conta de e-mail, fazer e-mail. E, em 2004, a tecnologia 3G chega no Brasil, mas se difunde mesmo ali, em meados de 2007, iniciando uma expansão nacional em 2008. E aí, em função da Copa do Mundo de 2014, em 2013, o 4G chega. O 4G chega em função da Copa do Mundo, e chega trazendo uma modernização completa no sistema de dados. Tem um vídeo anterior que fala sobre o avanço da telefonia móvel e da internet móvel. Se vocês quiserem acompanhar passo a passo, porque aqui nós estamos focando só no progresso das telecomunicações no Brasil, então a gente vai só passar por todas elas. Então, nós temos esse marco muito importante, e o 4G trouxe uma experiência notável, mudou completamente o ecossistema das comunicações brasileiras. Então, em 2017, dentro do cenário 4G, nós temos, em 2017, os primeiros sinais 4.5G do país, e hoje nós temos a promessa do 5G, que está estimada para 2020, com uma experiência completamente diferente de todas as que nós já vimos. Nós temos, aí nós temos serviços inteligentes, IoT, inteligência artificial, nós temos um diferencial muito grande nisso tudo. Então, esse é o avanço das telecomunicações no Brasil. Nós começamos a falar desde o sistema do telégrafo, da época de Dom Pedro, até os dias atuais. Gostaria de agradecer muito a presença e o apoio de todos vocês, que estão sempre aí com a gente, assistindo os vídeos do nosso canal. Nosso canal ainda é muito pequeno, mas nós queremos crescer, trazendo informação de qualidade para todo mundo. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por estar aqui conosco. Se gostou, dá um like, faça um comentário do que vocês acharam, e dêem dicas para os próximos vídeos aí do canal, e compartilhem com todo mundo. Um forte abraço a todos, e muito obrigado pela sua atenção.